Música Tá dando pra ouvir? Mãe e mulher Preciso saber Preciso saber do que? Do que quer dizer isso Isso o que? Ué, o que você disse O sentimento? Ué, a minha viagem pro Brasília Para com isso, viado Não, zoado Zoado, para Volta aí Volta aí pro contexto Ela já viu isso aí Não Mas gente, até aí Até aí É uma coisa que eu não concordo Que é, tipo Trazer o RL pra dentro do RP Porra Acaba com Com o Emerson, né? Mas até aí, tipo Suave Cadê o vídeo No RP Que os dois voltaram? Eu não entendi Vamos ver se Pois é Conheci agora O seu celular tava pitando Uai, erro, né? Acontece Bugs Erro? Eu acho que não Será se não? Eu acho que não A música Tem quantos filhos, mulher? A música Eu tenho muitos Muitos? Eu gosto Gosta de ter filha É Gosto de ter Isso aí também Filho É A música, a música é muito boa A gente vai fazer um filho quando? Eita porra, babado Bora Tem as moras? Eu tenho Tem mesmo? Tem mesmo? Gabi Quebradeira mandou 5 reais BK Manda uma WL pra mim Que eu mando 250 Plus o contato da minha prima loira Uou Aí, essa negociação é boa O que você disse? Inseminação Ah, inseminação não Você vacilar eu te arrebento Será se você aguenta eu? Olha o meu filho, caralho O meu filho é bita, maluco Poxa, e aí? Desfile de Mennoé Não, tá em paz, carayush Marcha Tá em paz, tá em paz, né? Tá em paz, né? Mentira, gente Vai lá, dá uma volta lá Pega esse carro aí Vai lá, dá uma volta lá Respeita o seu padastro, hein? Vagabundo Vai lá, vai lá Que abalo, gente Que abalo, que abalo Que abalo, que abalo Que abalo, que abalo Posso avançar um pouquinho? Não? Pode avançar um pouquinho? Oi, menor, tudo bem? O padrasto É, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Ah, mas assim, gente Pedir dinheiro Pedir carro Pedir casa Eu acho mó paia Eu estou perdendo Ou eu estou me livrando, Richard? Vamos refletir Vamos refletir Porque eu, necessariamente Eu não preciso Né? Eu tenho minhas coisas na cidade Eu não preciso dele Pra não fazer minha fama 500 na WL Quem tá duro dorme Não, amor Assim Você tem que me explicar Porque meu celular tava pitando Não, muda de assunto, não Tu não falou, querida Não, acho que é, amor Tô É, não tem problema Ah, é na casa dela Vamos lá Já te falei Você sabe que você não tem que querer, né? Eu não tenho que querer, por quê? Quem decide as coisas é que sou eu Meu corpo, minhas regras Não, aqui não tem dessa A galera Time patroa Eu que mando Seu corpo é meu Não é seu, querido Ah, meu corpo é seu? É, isso Então dei broca Patroa sem biquinho Eu não vivo 01 não é 02 Já dizia aquela música, né? 01 não é 02 Ela é muito chata Olha o chate, mano O chate Patroa, patroa Sai da Jade Ela é muito chata Bate nela Quanto que é uma lipo? 30 mil 30 mil? 30 mil Não é nada Assim, assim Então vou mandar 50 pra ficar um troco aí Pra você se alimentar Ah, mano, é mó paia Ah, não Porra, dinheiro? Pedi dinheiro? Pedi dinheiro? Pedi dinheiro? Aí é paia É paia Foi Rapidinho o quê? Agora O quê? Ué, mandei o pix Ué, pode precisar lipo? Tá, e aí? Cadê meu negócio? Meu presente Nossa, gente É Mas até aí beleza, né? É o RP dela Tá tudo certo Mas, mano Na moral Pedir dinheiro é paia Não curto não Mas tudo bem Qual que é o próximo Que eu tenho que reagir? Vamos ver Esse aqui O quê que é isso? Ó, mano Aí vocês vêm aqui e começam Biquinho falou pra mãe da JJ Que é a Jade Alemaneira Isso vai me dar Eu tenho um sentimento pra você Entendeu? Não, vou negar Mãe, mãe, tá aí? Pra me entender Mãe, a minha viagem Peraí Peraí Muito bom Gente, deixa eu só Peraí O quê que é isso aqui? Peraí Deixa eu reagir Deixa eu ver isso aqui Que mandaram Passou despercebido Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Do porradeiro Vai tomar Do na xerenca Tomar sapeca Sapeca Peraí E a música Fé Peraí 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 É o Tuga É o Tuga É o Tuga É o Tuga da mecânica Gente Olha o Mecânico Fazendo mó Eita, Tuga Nem fala que é mecânico Eu jurava que o Tuga pinava? Olha o Tuga Nem parece mecânico, Tuga É a mandraka? Oi Deu nem tempo O bicho é liso, hein? Joga muito Parabéns, Tuga Mandou muito Então é isso, né, gente? Vamos voltar pro RP Que já deu, já Não, Tuga não vai virar turco não, cara Tuga não vai virar turco Se ele fizer isso Se ele fizer isso, eu mato ele todo dia Porque agora eu tô com raiva de turco O que que é, Ribe? Obrigada, Du A JJ tá nem aí pro biquinho Essa é a real patroa Ele tá sendo feito de danada Gente Eu vou me abster de comentários Eu vou me abster de comentários Obrigado.